Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém A despreza invada o palco Quando nas paz só resta feia Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lar E o coração pode escoar de amor É a hora de ver a cruz ao amor Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando despreza invada o palco Quando nas paz só resta feia Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lar O coração explode a dor É a hora de ver o Salvador O Salvador Ele é Jesus Que por você só se torneu a luz Sua pregonha Que por você só se torneu a luz O coração pode escoa a luz O coração pode escoa a luz O coração pode escoa a luz Música Quando o amor não é acessado Quando o mundo te beija de lado No coração esconde na dor É a hora de ver o amor O Salvador, Ele é Jesus E com você morreu a luz O Salvador, Ele é Jesus Ele é Jesus Carrega a luz Juntinho dele E na boca dele te donar E na boca dele te donar E na boca dele te donar Jesus te donar Ah, 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 ah Amém! 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 Amém!